e é isso meus amigos mais uma matéria vinha para vocês aqui se você quiser adquirir os borregos bom para confinamento olha aqui ó sem sem borregos sem borregos está mostrando para vocês aqui sem borregos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui enquanto isso você que está chegando por aqui já se inscreve deixa seu like compartilha olha se você quiser comprar animal em nossas mãos se você não tiver dinheiro e tiver limite no cartão é dividir dez vezes parcelado tá certo olha pessoal borregada boa mesmo e boa mesmo boa tinino e onde eles estão aqui ó se vocês olharem tem pasta conta foi colocado ontem aqui é o seguinte se você quiser é só entrar em contato pelo 87996456741 a gente vai tá preparando eles aqui direitinho e aqui nessa roça onde eles estão aqui daqui a 15 dias 30 dias vixe a pancada de carneiro viu que aqui o que não falta é comida aqui olha dá para vocês olhar aqui é porque tá seco mas aqui é palha de milho e capibufa viu e água no pé viu e vai o bichinho como sem parar aqui agora olha deixa eu comprar você tu quer ganhar um berganês bem baratinho no jeito é só você correr aí ó entrar no link tá os dois links aí tem os comentários aí comentários vai lá tem dois links um é de da central de rifa e outra da central de venda lá você encontra outro animal para comprar beleza lá os animais disponíveis estão lá beleza para você se manter atualizado que você tá assistindo aqui e aí tem animal que a gente mostra aqui que de repente é vendidos animais e você fica desinformado beleza mas esses aqui eu tô gravando hoje aqui presta atenção hoje é 16 é 16 é 16 mesmo de outubro 16 de outubro comida aqui é o que não falta aqui ó é seco mas vai ó moia com água para não entalar não enganchar olha a carneirada aqui ó todos os machos sem borrego sem se você quiser mais um pouco compra esses deixa aqui e dá mais duas semanas aí para a gente inteirar a carrada viu depende da carrada que você quer levar então já é por aqui olha eu quero agradecer a todo mundo aí pelo carinho pela audiência lembrando de dizer para vocês presta atenção no que eu vou dizer para vocês lembrando de dizer para vocês que não se esqueça de fazer seu comentário porque cada um comentário que você fizer aqui você tá concorrendo a um pix de 500 reais olha carneirama boa já acompanha eles aqui o lugar obrigado você comprar e vender animal é aqui se você também tiver animal para vender olha pessoal eu quero pedir a vocês coisa boa aí ó sem borrego todos os machos sem borrego só coisa boa coisa boa de se ver eu quero dizer para você que tem animal para vender o lugar certo é na nossa central de venda a gente anuncia aqui pelo canal aqui onde você tá assistindo e a gente coloca lá na central de venda também que é um grupo no whatsapp dois grupos o primeiro já tá lotado com mil e vinte e cinco pessoas é o g1 a gente criou g2 segundo grupo beleza olha obrigado a todos vocês muito obrigado por acompanhar por da credibilidade ao nosso trabalho a gente tem feito um trabalho para cada dia ajudar o criador tanto aquele que vai vender como aquele que quer adquirir é a criação de caprinos e ovinos e o lugar é por aqui a você meu amigo que acompanha a gente faça seu comentário diz de onde você tá acompanhando a gente que você acha do nosso trabalho beleza e eu só tenho que agradecer a deus e a todos vocês muito obrigado a todos pelo carinho pela audiência espero vocês no próximo a matéria aqui no nosso canal jr sertão cultura jr sertão cultura jr sertão cultura jr sertão cultura jr sertão cultura